Bom pessoal, vamos dar uma continuidade aqui, né, ao modo história de Atomic Rashed. Ganhei uns pontos ali de não sei o que do Xbox. Eu queria montar uma arma poderosa, né, minha filha, mas tá difícil. 63 mais 53. Essa minha traca aqui. Olha isso aqui, né. Essa dominada aqui parece ser muito bom, parece ser de choque. Duas armas de choque é uma boa, né. Vamos tentar essa robôs aí, ela desgrama, né. Já limpei aqui, já, né, matei todos os plantas, pessoal. Os robôs tinham botado pra quebrar, né. Vamos ver lá. Só falta o campo de treinamento 1, porque... Pelo que a gente viu aqui, né. Ainda não tenho o poder de... Ainda não temos a chave pra entrar naquela porta maldita, né. Provavelmente deve ser só depois de... A gente... A gente... Dominar os três campos de treinamento, né. Olha os capitinhos voadores. Ok, ocupada aí, malditos. Ah, agora dá pra me alinhar naqueles desses troços ali. O que eu vou fazer naquela maldição daqueles desses troços, né. Agora que eu tenho sangue aqui, me entrega, vai aí. Deixa eu ir naquele canto ali. O cara não morre, folgado. É muito estranho isso. Nossa, tem muitos deles ali. é muito Ai que diabo de bicho Oh, vou deixar Parece que eu matei todo mundo Se eu buscar outra na minha orelha aqui, ta dificil Oh, refragas Ih, o satanás vado ta vindo Ai, é bom Eu estava vindo, mas não veio Que barulho é esse? Estranho Nojento esse barulho Parece que essas coisa noica ainda ta vindo Car malditos Oh, refragas Oh, refragas O robô pra salvar os robôs Oh meu deus Vamos adiantar aqui, Ricardo Tava chamando atenção aqui, Ricardo Depois a gente vai lá pro campo de treinamento Primeiro lá, que a gente não foi ainda A gente tem aqui o gelo E o outro é nosso Claro que estamos aqui Perigoso, né? Toma na boca, maldito Toma Foi de bem essa A vaca morreu aqui Não sei porquê Beleza Será que da pra me pegar o carro pra dar um rolezinho? Não sei porquê Ai, ai, ai gente Agora sim Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai O carro não aguenta nada, coitado Ah, por aqui a gente pode ir, né? Vou ter que ir Vou ter que ir na campus de treinamento 1 Se a gente conseguir ir por trás Mas aqui não, tô nessa estrada aqui É melhor eu ir por aqui, ó Que eu vou botar na frente aqui pra chegar mais fácil Vamos botar pra quebrar, pessoal O modo stream tá legal, tem essa desgrama dessa música tocando aqui Isso que vai dar problema pra mim Como tá dando em todos os vídeos, né? Eles ainda tem que Dar uma afinada nesse modo stream Nesses jogos Farquaad 5 é o mesmo problema que eu tive Você liga o modo stream live mesmo assim Aí desgrama fica dando problema, ó Vocês vão ter que sair da frente, né? Vocês estão me tirando assim, ó Na frente, lixos Na frente, lixos Hehehehe Cara na frente, lixo Nossa senhora, que robôzinho Robôzinho Câmera Por que você é tão preconceituoso com o camarada Stockhouser? Por que eu odeio covarde? Ele costumava marchar em Berlim E agora é um comunista modelo? Isso não é justo O camarada Stockhouser foi médico e cientista Durante a segunda guerra mundial Ele era professor de medicina Ah, aqui mesmo que tá o campo de testes Ah, aqui mesmo que tá o campo de testes E aqui tá o que que for essa aqui? For essa ali lá atrás Ah, por causa que a desgrama da câmera me viu Por que tá defendendo ele? Simplesmente não gosto dele, tá bem? Não me interessa o que ele costumava ser Apenas odeio o fato de que ele está sempre com pressa E babando o ovo do chefe Fim de papo Fecha o zóio aí câmera velha Algumas coisas vindo atrás de mim aqui Ah, é lixo Ah, é lixo Ah, é lixo Como é que vai entrar nesse campo de testes em? Ah, é lixo 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 Ah O outro lado do trem está funcionando como se nada tivesse acontecido. Não estou aqui em cima dele, eu tenho que achar uma entrada para esse campo de treinamento. Ficar no meio dos caminhãozinhos ali a entrada para esse inferno. Geralmente é na água. Está aqui em algum cantinho aqui nessa entrada. Vamos. Vou dar maciota devagarzinho. O inferno roubo maldito. Deixa eu usar a câmera velha. Talvez dali de cima dê para me ver. Vai para o saco lixo. Cadê as pecinhas meu filho? Tem peça não? Foda, não dá nem uma peça essa porcaria. Foda. 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 Não dá pra ver daquele lado ali não? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui Tipo um pássaro Maior carro Morre bicho E aí, a entradinha tá aqui Tenta meu jeito já não Abri a porta aí É só ver qual que é esse campo de treinamento aqui né Aquele último lá que tava com os infectados tava difícil Aquelas homem planta é foda Ordendo que o falcão aterrisse usando o terminal Tá bom, mas como é que? Terminal não deixa Ah, outra masmorra Isso é um campo de testes, Major Deve haver armas aqui Campo de teste, masmorra, toda a mesma coisa Vamos pegar as coisas e vazar Salvando dados Acesso concedido Esse negócio disponível pra fazer alguma coisa aqui Falta pouco pra fazer essa meia tranca aqui Fazer esse aqui também Falta pouco, acho que vou tentar fazer o dominador mesmo Tamo juntando aí Nossa Senhora Nossa Senhora Tem que colocar alguma coisa nesse buraco aqui Vai que parece Tem que colocar alguma coisa nesse buraco aqui Um Tá bom Entendi Foi nada, como é que faz isso aqui Ah Agora eu entendi Nossa senhora 10 Agora vai Legal Pode ser alguma coisa ali Vai pra cuidar da frente Beleza né Fiz burrada Vamos desfazer a burrada agora Tá tendo uma balada aí embaixo Esse musicão tocando aí embaixo Baladona né Tá tendo uma baladona lá embaixo Da boa A oficina magnética e mecânica Do campo de testes número 1 É responsável por 1. Fornecer amostras Utilizadas em todos os testes E atividades de pesquisa 2. Fabricar invólucros Exteriores para máquinas térmicas Do tipo pistão 3. Esmerilhamento de superfície Regular e cilíndrica Bem como eletroerosão Para peças de máquinas Nossa senhora morreu Isso aqui não dá meca Não dá dama Embaixou mais ainda do que o resto Não dá-lá-lá-lá-lá Música Música Eu acho que é por aqui mesmo, no mesmo lugar que eu estava lá, mas só que estou aqui Eu acho que é o meu praia Eu acho que é o meu praia Aê 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 Dois caminhos e uma saída só, o que é isso? Tem uma coisa rangível aqui, ai meu deus do céu, não podia ficar lá fora do coração Calma aê, não dá mais Ela está energizada, filho Filho da mãe Com a arma do coração essa praga Tem que ter mais robô aqui, né pessoal E é estranho, pelo que ele usa a arma aqui dentro, com certeza deve ter algum bicho que ataque a gente dentro desses buracos maldito aqui E agora é pra lavar, cara Aqui não é Um buraco, né Não tem saída, então é pra lá mesmo Tem algum bicho aqui Salvar aqui, né Ficar de boa Salvando dados Selecione o procedimento desejado Já está disponível aqui Já tem recurso suficiente pra montar a metranga aqui, ó Então eu quero montar a choquita Essas armas de projétil não prestam não, porque o projétil acaba, a choquita é infinita As máquinas térmicas do ponto de teste número um são compostas por um parafuso de Arquimedes alimentado pelas emissões térmicas de uma vela com o remédio elétrico As máquinas já não tem um segundo, se não há a história de eletricidade por um mês o suficiente para manter todo o campo de testes operacional por um ano Entendi I E I morre satanás o 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 tem que ir lá no depósito não é qualquer acho que era inventário o 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 número 1 para evitar acidentes desnecessários saia da zona de teste assim que o alarme teste rodando foi ativado lembre-se um trabalhador soviético sempre sabe o seu lugar isso vale o dobro para funcionários da instalação 3826 o 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 não tem jeito de entrar nisso o 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 estão aumentando o alcance dos sensores você acionou os sensores deles major o 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 de espelhos iluminam o vvc com luz natural e atuam como painéis solares fornecendo energia ao complexo impressionante o templo da ciência teria sido um grande acontecimento se não fosse o petrov o 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